E foram presos nesta quinta-feira os dois últimos suspeitos de assassinar a médica Graziella Millerlerias. O crime aconteceu no dia 14 desse mês. Os suspeitos são Bruno Nunes de Oliveira, de 20 anos, foi quem dirigiu o veículo que auxiliou na fuga, e Fábio Nunes Comunal, de 30 anos. Ele ajudou na execução do assalto. A dupla foi encontrada na tarde desta quinta-feira, escondida nos bairros do Campo da Tuca e Restinga, na capital. Ambos possuem antecedentes criminais por homicídio e receptação. Todos eles com a prisão preventiva decretada pela justiça. Já estão todos recolhidos, com exceção do Davi, todos os demais estão recolhidos ao presídio central. Na semana passada, a polícia já havia efetuado a prisão de outros dois homens. O inquérito deve ser concluído agora nos próximos dias. De acordo com a polícia, os quatro vão ser indiciados por fraude processual e por latrocínio, que é roubo seguido de morte. O crime aconteceu no dia 14 de agosto, na zona norte da capital. A médica oftalmologista Graziella Lerias parou no semáforo no cruzamento das avenidas Sertório e Ceará, quando foi abordada pelos criminosos. Um dos indivíduos, ao perceber que a porta do carro estava trancada, atirou três vezes contra a Graziella. Ela foi arrancada do carro e deixada no meio da rua. O veículo foi encontrado queimado no dia seguinte. Música Música Música